P السيارos Perculação Papai Papá Papai 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 Olha a tabla. Que medo da porra vem um avião. Passou a tabla. 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 casa aqui no bairro da santa lúcia os caras pensam que é a polícia né se der uma entrada ali na favela é porque de noite eu fico com medo de bater nas torres com a câmera essa porra só tem uma resolução e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.